Sejam do norte, do litoral, do sul, do centro ou do interior, é Portugal. Nunca mais tens juízo. É verdade. Eu sei que isso tem a ser para provocação. Eu tenho muito respeito pelo teu trabalho, porque sei que as coisas não são nada feitas com a cabeça no ar. Mas há quem perca a cabeça contigo e se atirar. Vamos saltar já para ver o trabalho do Mário e depois voltamos à conversa. A queda livre e o basejump são uma meditação fantástica. Eu amo esse cara, cara! É tão intenso e tão bom. Conheci os saltos audaciosos do Mário depois de ele os ter feito. Portanto, eu não sofria com isso. Toda a gente que me conhece diz o maluco do teu filho, o maluco do teu filho, mas o meu filho é tudo menos maluco, porque se fosse maluco já não estava cá. Ele prepara-se muito bem para os saltos. Portanto, não tenho, não fico muito ansiosa, não fico muito nervosa, porque sei exatamente o que é que se vai passar. Ou seja, não fico ali, isto vai correr mal, isto se magoa, qualquer coisa. Confio muito neles. O maior problema que nós temos é o medo. quer isso seja consciente ou não. E o basejump é um pouco isso. É como a psicoterapia, é um confronto conosco próprios, é um confronto com o medo que nos trava de desfrutar a vida na sua plenitude. Eu imagino, às vezes, a família que vai a passear para o jardim e no domingo, estão a ver? Nós ali foi um bocadinho mais diferente. Fomos passear num domingo, mas fomos saltar de pontos e montanhas, etc, etc. Ó Mário, eu estava a olhar e a pensar, meu Deus, vou-lhe tirar o poder paternal. Ele tem que dar agora, Mário. Ele fez 24 na semana passada, no dia 4. Mas conhecemos-lhe, não é mais pequenininho. Hoje já salta sozinho, não é? Claro, está quase com 4 mil saltos. Uau, 4 mil saltos. Não se acelera o coração, Bela? Não, eu por acaso tenho muita confiança nele. Mesmo assim? Não. Não, não, pá, por dois motivos. Um, porque sei o que é que isto envolve e quando nós temos conhecimento das coisas, eu penso que isso desce os níveis de ansiedade. E depois porque realmente tenho bastante confiança nele. Ele é um excelente paraquedista e é uma pessoa que faz as coisas com critério, com rigor, com cuidado e que põe a segurança a um nível que me dá alguma tranquilidade. E aqui estamos nós na terceira parte do Portugal no Coração. Continuamos a falar do ar, da qualidade do ar, dos aventureiros, não é, Mário? Mário, tu achas que vais ser assim até morreres? Um aventureiro? É quase como diz o outro, até que a voz me doa. É um bocado, não é? Enquanto me der gozo e continuo a dar e enquanto sentir suficientemente em condições físicas para o fazer, por que não? Francisco, tu gostavas, não é, de um dia tentar. Achas que o Mário te consegue desviar? Eu não acho que faz-as consigo. Ou então realmente com um treino para aí de 10 anos. O meu primeiro salto foi de olhos fechados, porque essa coisa do medo é uma coisa que não me assiste, não me parece que exista. Eu acho que assisto sempre. E de contar isso, Mário, eu acho que o medo, apesar de tudo, sempre foi algo que tu tiveste que lidar e aprender a trabalhar, não é? Sim. Aliás, eu até, uma das razões, para além de um apelo que eu senti sempre pelo ar, pelo elemento ar, uma das coisas que me levou a iniciar-me no paracadismo foi precisamente uma vontade de me confrontar com os meus medos e dos ultrapassar. De superação, não é? Exatamente. E lembro-me perfeitamente do meu primeiro salto, que é qualquer coisa que acho que jamais me esquecerei. Imagino-te. De estar à porta do avião e quando saltei, fechar os olhos e só os abri, quando me senti assim, tipo pendurado, parece que acho que foi uma sensação muito gira. Senti-me que parecia que estava pendurado numa mola. E que a dada altura, se calhar, tinha que ser puxado. Saltei, fechei os olhos e depois quando os abri, foi quando o parquedas me puxou, na altura foi um salto de abertura automática, portanto aquilo abre automaticamente, imediatamente após a saída do avião. E de repente senti-me assim, tipo o vento, o ar a passar-me na pele, uma sensação muito agradável, o barulho do avião a desaparecer no horizonte e assim a sentir-me tipo suspenso numa mola, uma sensação de liberdade, é fantástico, recomendo. E tu conheces pessoas tais como o Francisco e até mesmo eu, que com muito medo conseguem dar a volta. Por exemplo, eu acho que eu tenho vertigens, eu não posso estar perto de uma varanda alta que sinto-te que parece que me estão a tirar o chão. Já se tiveste casos de pessoas que foram ter contigo neste estado e que queriam, de certa maneira, também superarem-se? Sim, imensos casos desses. E deram certo com um final feliz? Sempre. Eu acho que nunca tive uma situação de alguém que fosse saltar connosco e que no fim, claro que toda a gente tem medo. E se disserem, ah, não, não tive medo, das duas, ou são mentirosos ou são inconscientes. Exatamente, às vezes a inconsciência leva estas coisas. Porque uma pessoa atirar-se de um avião abaixo em pleno voo vai contra tudo aquilo que são os nossos instintos. Portanto, medo é uma coisa que é perfeitamente natural e até quase desejável de se ter. É o respeito, não é, no caso? O desafio, o confrontarmos com o medo, o desafio e ultrapassarmos esses medos é que eu acho que é uma experiência altamente enriquecedora. E a maior parte das pessoas que experimentam esta experiência reportam-na como tal. É super agradável e a mim, pessoalmente, dá-me imenso prazer poder participar nesse processo de dar o salto. É ótimo, é aquele empurrão final que tanto é preciso às vezes para... Depois de estar lá dentro já não há hipótese. Contigo ainda tinha que pensar várias vezes. Vou ou não vou? Não, mas olha que é mais assustador. Eu, entretanto, também sou piloto, também já fiz o curso piloto e ando a fazer aí umas brincadeiras também da acrobacia. A Diária ainda não sabe, mas... Nós também não sabíamos. Vocês também não sabiam, sabem agora. Sou ainda rookie, mas pronto, já tenho feito aí algumas coisas. E garanto-te que andar de cabeça para baixo no avião é bem mais assustador do que saltar de paraquedas. Embora aquele momento da porta é um momento impactante. Eu é mais por aí, só de pensar naquele momento. Ó Mário, diz-me lá uma coisa, tu saltas quantas pessoas, a pergunta é, quantas pessoas é que já se sentaram ao teu colo? Uns milhares, uns milhares. É verdade, é verdade. Tu já fez 4 mil saltos, tu quantos já fizeste? Eu tenho 6 mil, aproximadamente. Diz-me lá uma coisa, Mário, um gordo, quer dizer, o gordo é uma forma de expressão, não é? Mas uma pessoa forte tem, quer dizer, isso mexe com a dinâmica, com a aerodinâmica? Claro que sim. Obviamente que o peso é um fator acertido em consideração. Mas nós também temos paraquedas com diferentes áreas e com diferentes, chama-se carga alar, portanto que é a carga que a asa é capaz de suportar, que podem, portanto, conviver com um bocadinho mais de peso do que aquilo que será o standard, digamos. Mas eu dizia o salto, no salto é isso? No salto, sim, é isso que eu estou a falar. Os paraquedas são paraquedas, chamam-se paraquedas tipo asa porque têm características aerodinâmicas semelhantes às asas de um avião. Olha, as coisas até caem-te do céu, não caem-te, pois, não? Não. Nós também não, mas com um realizador como este caem-te. Exato. Mas correndo-lhe asas, dame. Vamos embora. Ai, a partir da mão. Vocês também andam no ar. Ah, e andamos agora. Vou dizer o que é que nós vamos fazer. Vem-te lá no ar, eu quero falar para ti no ar. Vai para cima, vá. Vira lá para aí, vai. Vai para cima, isso. Também nós temos aqui coisas aéreas. Vai, vai, isso, vai. Agora baixas um bocadinho. Baixa, baixa, baixa. Vem para baixo. Energia. Aqui está a Marta. Ah! Ora está. Ó, Mário, queres-me ajudar aqui a apresentar o Ricardo? O Ricardo quase dispensa a apresentação. Eu sei, mas eu acho que não canção demais. É um excelente piloto, para além do resto, um bom amigo, que, entretanto, entrou na nossa estrutura e é o homem que nos lança lá de cima no nosso avião. Tu és o culpado, então, Ricardo. Sou eu, sou eu. É tudo culpa minha. Sim, pá, e os passageiros, pá, aparentemente não gostam de ficar comigo, porque se há um paciente muito bom, deixa para fora. É, uuuh, tu estás ali dentro e toda a gente põe-te. É, é triste. Nunca mais gente de patato. Mas temos mais amigos para apresentar, são alunos também, não é? É verdade. Queres nos apresentar também, Mário? Claro que sim, é o Carlos. O Carlos aqui, não é? O Carlos, cada um tem a sua história, como qualquer um de nós, não é? Eles são todos paraquedistas hoje em dia, foram alunos da escola, da queda livre, que é a nossa escola. E deram certo. E deram certo. Que bom. O Carlos teve um acidente de percurso, torceu um pé a determinada altura, mas perseverou e voltou, que está aí em grande atividade. Está valente. O Nuno, que é barman e já salta connosco há uma série de tempos, já é um paraquedista com alguma experiência. A Ana, que acabou o curso no domingo passado, portanto está fresquíssima. A Joaninha, que é uma mãe de família, é uma empresária, que dá o exemplo de que isto não é só para putos radicais, portanto qualquer pessoa pode fazer paraquedismo, mas a Joana já salta connosco também há algum tempo. Não é só para meninos. Não é só para meninos, exatamente. É a Joana e o Eugênio, que é de origem russa, vive em Portugal e trabalha cá connosco também já há algum tempo. E já tem Portugal no coração. E já tem Portugal no coração. Ou não estivesse aqui, não é? Exatamente. Então estamos aqui com uma montra fantástica. Eu nem sei para que lado é que me é de virar, realmente, porque quero fazer tantas perguntas e o tempo é pouco, mas vou voltar aqui ao Ricardo. Ricardo, diz-me lá, há alguns que se calhar lá naquela parte final de saltar até não se importavam nada de regressar contigo. Diz lá a verdade. É pá, eu acho que aquilo é um bocadinho complicado. O avião abanda um bocadinho, quando se abre a porta... E eu acho que é o Mário que se empurra, não é? Acho que é o Mário... O Mário é o Mário... É, foi! O Mário é o Mário, portanto, a malta tem que fazer o que ele manda. É? Mas pelo que eu percebi, há uma muito boa onda a trabalhar com o Mário. É, porém, temos uma equipa realmente fantástica. Somos mais dois outros pilotos, pá, que são fantásticos, pá, que é o Pedro e o Gonçalves, pá, são mesmo malta... É uma chamada escola Mário, não é? No bom sentido, de passares esses valores, não é? Eu sinto isso aqui, só desta energia, estes olhares, estes sorrisos... Agora não falas. Agora vou me... Está bem. Boa. Espanto, espanto. É isto, há este... Acho que sim. Há uma atmosfera fantástica. O microfone, exatamente. O microfone. Só a chegada à Drop Zone, sente-se os aromas, o ambiente, o pessoal tudo muito animado. É loucura. Nós, assim que a gente chega à Drop Zone e decimos do carro, nós deixamos lá os problemas. Chegamos ali e estamos a voltar. Olimpão a cabeça. Exatamente. Há um filtro que passa tudo e ali é pura diversão e... O malta... Arejam a cabeça. Sem dúvida. Sem dúvida. Deixa-me aqui ouvir. Tu és bárbaro, mas ao mesmo tempo, já percebi que tens aqui uma grande paixão pela... Mas lá, tu não me destruas a entrevista, homem. Mas podes-me responder, porque há mesmo esta boa onda que me perguntava. Sim, existe uma grande onda entre os paractistas, uma grande irmandade. Desde 2005 conheci o Mário Pardo, entretanto tirei o curso com ele e desde aí nunca mais parei. E penso que aconselho a toda a gente a experimentarem um dia, nem que seja uma experiência à aventura. Esquece lá isso, está bem? Mas lá, tu tens 45 segundos. Mas lá, tu ainda te vais de mover, não vais? Não sei, Mário. Eu vou-te dizer, eu tenho que tomar três chanaxes, meu homem. Mas lá, tu faz o serviço a adormecer. Olha, tu encontras chamar-te a dormir. Olha cá, deixa-me lá, então vamos para ali que é para fazermos a... Vou aqui, deixa-me lá fazer aqui a saída. E eu fico aqui deste lado, então vamos lá ver assim. Olha o Marta. Eu vou prometer a todos os que estão aqui... Vamos voltar a convidar, não? Que a Marta um dia vai saltar... Isso é que é o valor, Martina. Sete, seis, cinco, quatro... Até amanhã! Marta, Marta, fora! Está frutinho, está flamante!